Andei numa terra distante do Pai Procurando uma vida melhor para mim Lá não havia razão pra viver Existia em mim solidão Então voltei Pai, estou aqui Sei que podes me ouvir Vem agir Eu preciso de Ti A Ti entreguei meu coração Não ativo eu Tu vives em mim A vida melhor que procurei Em Teus braços encontrei A Ti entreguei meu coração Não ativo eu Tu vives em mim A vida melhor que procurei Em Teus braços encontrei Em Teus braços encontrei Sei que podes me ouvir Vem agir Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti A vida melhor que procurei A vida melhor que procurei Em Teus braços encontrei Pai, meu Pai Estou aqui Pai, eu voltei Me abraça, meu Pai Eu voltei Me abraça, meu Pai Me abraça, meu Pai Obrigado.